5 sinais de que a sua vida amorosa tá trancada e que você precisa aí aumentar a sua comunicação com Pombagira pra mudar isso tudo. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotisa umbandista e eu ajudo você a se conhecer melhor através da Umbanda. E hoje eu vim trazer aqui 5 coisas que denotam que a sua vida amorosa está travada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a energia não está fluindo e energia parada apodrece. E quando ela apodrece, minha filha, aí fica que nem carniça e ninguém mais chega perto. Então, hoje vamos falar aqui pra vocês, vamos esclarecer essa dúvida, assista esse vídeo completinho pra você não perder nenhuma parte. Em quinto lugar, o mais óbvio de tudo é quando aquela pessoa não consegue mais enxergar as suas qualidades físicas e comportamentais. E isso, claro, traz uma insegurança muito grande, faz com que aquela pessoa fique com uma autoestima extremamente baixa. E quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente não consegue emanar uma energia que chame a atenção. Porque, afinal, quem gosta de ver uma pessoa de baixa energia? Quem gosta de estar com uma pessoa com baixa energia? Quando a pessoa está com baixa energia, se você for remeter à luminosidade, ela está apagada. E no escuro você enxerga o quê? Nada. Portanto, aquela pessoa fica invisível. E aí, quando ela fica invisível, aquela energia está travada e ela acaba não sendo perceptível. Portanto, fica de olho. Em quarto lugar, insegurança pra se comunicar com as pessoas. Quando a gente tem essa insegurança e ela é principalmente voltada pra aquela pessoa que a gente tem algum interesse, isso denota que a gente tem uma insegurança de quem nós somos. daquilo que nós queremos, da nossa capacidade e do nosso potencial. Tudo isso atrelado aqui ao quinto fator que eu acabei de falar pra você. Então, essa insegurança, essa dificuldade de comunicação também faz parte. Mas eu decidi separar aqui no tópico pra ficar bem destacado essa parte pra que você consiga também observar. Em terceiro lugar, quando você é aquela pessoa vaidosa, aquela pessoa que se cuida e que faz todos uns procedimentos aí pra se cuidar, mas, de repente, você perde toda essa vaidade. Você não sente mais vontade, sabe? De se arrumar e de pentear o cabelo e de colocar uma roupa bonita. Algo que realmente possa te valorizar de alguma maneira. E isso tudo é também que a energia não está fluindo corretamente. Quando a energia não flui corretamente, a gente não tem vontade de fazer nada. E se a gente não faz nada, se a gente não se cuida, se você não rega uma planta, o que que acontece? Ela seca, ela murcha, ela morre. E é isso que acontece também com a gente. Se a gente não se cuida, é como não jogar água numa planta. Em segundo lugar, não se valorizar em todos os aspectos. Não valorizar os seus próprios sentimentos, não valorizar os seus próprios pensamentos, as suas próprias ações. E se submeter às futilidades das outras pessoas, simplesmente porque o que você sente não importa mais. E você percebe o quanto isso é um se maltratar. Uma pessoa maltratada por si próprio é uma pessoa que é difícil de você conviver. É uma pessoa que ela está constantemente apagada. Ela precisa de amparo e muitas das vezes as pessoas não querem amparar. Elas querem ser amparadas. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa que está cabisbaixo, de uma pessoa que está mal, de uma pessoa que está doente. É sempre muito mais difícil. É muito mais fácil estar do lado de uma pessoa alegre para cima. E me diz, quem que chama mais atenção? A pessoa alegre ou a pessoa triste? A pessoa que se submete ou a pessoa que age? E em primeiro lugar, eu destinei aqui para uma pessoa que já esteja com um relacionamento. Quando você já está se relacionando com essa pessoa, mas vocês não conseguem ter uma comunicação. E por conta de não existir essa comunicação entre o casal, existem muitas brigas. Brigas constantes. Existe muita tristeza, muita frustração. Portanto, isso sim também pode ser uma interferência que denota de que as suas energias da sua vida amorosa estão travadas. E você pode fazer esse destrave, sim, com as forças de Pombagira. Com rituais desde os mais simples até os mais complexos. E um dos que é mais famoso de todos é o banho de atração da Pombagira. E as pessoas, assim, elas vêm muito assim, ah, vou atrair um monte de macho, vou fazer esse banho, vou atrair um monte de macho. E, gente, não é isso, não. Atração. Você atrair de volta a sua essência. Porque você não era assim. Na sua natureza, você não é assim. Você é bela, você é maravilhosa, você é incrível. Você não é dessa maneira. Por mais que você não sinta, por mais que você não acredite nisso que eu estou falando, você não é assim. Então, esse banho de atração de Pombagira é para você atrair a sua essência de volta, para você se reencontrar. Se reencontrar com a vibração da sua Pombagira, se afinizar com essa energia. E aí, começar a galgar e dar passos para sustentar essa vibração. Simples. Canela, cravo, rosa vermelha, champanhe vermelha. Simples. Ferva a água, apague o fogo, coloque esses elementos em número par, para atrair, em número ímpar, para repelir. Como você quer atrair? Dois. Número par. Quatro. Seis. Traga. Coloque esses elementos lá. Apague o fogo. Deixe amornar. Jogue no banho do pescoço para baixo, com a vibração na sua Pombagira. Muito axé. Espero ter te ajudado, viu? Até o próximo vídeo.